Hi there, English students! Bem-vindos ao canal Melhores Seu Inglês! Eu sou a professora Erika e, junto com o professor Newton, trabalhamos com aulas particulares de inglês por Skype, focadas em conversação e para todos os níveis. Hoje vamos treinar o uso da expressão Let's get started! Significa alcançar dois objetivos com uma só ação. Repita as frases em inglês. Agora é a hora de alcançar dois objetivos com uma só ação e fazer outra mudança. Now it is time to kill two birds with one stone and make another change. Eu decidi alcançar dois objetivos com uma só ação e mudar a bicicleta para um local mais adequado. I decided to kill two birds with one stone and relocate the bicycle to a more suitable location. Eles estão oferecendo a chance de alcançar dois objetivos com uma só ação. They are offering up the chance to kill two birds with one stone. Ao concentrar em atualizar suas áreas ao ar livre durante o verão, você pode alcançar dois objetivos com uma só ação. By focusing on refreshing your outdoor areas during the summer, you can kill two birds with one stone. Eles poderiam alcançar dois objetivos com uma só ação, disse ela, se eles construíssem habitações acessíveis nesses lotes. They could kill two birds with one stone, she said, if they build affordable housing on those lots. Se ele quiser alcançar dois objetivos com uma só ação, um par de tesouros pode ser a resposta. Com que frequência você alcança dois objetivos com uma só ação assim? How often do you get to kill two birds with one stone like that? And that's it for today. Espero que tenham gostado da sua prática hoje. Lembrem-se de dar um like no vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Siga-nos também no Instagram, Facebook e podcast. Melhores ser inglês. Thanks for watching. Practice every day and see you next time.